Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você Tá difícil pra mim, tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até gostosa, ela é professa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, ou ela achar pé quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada Pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta bebê Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deveria tirá-la do cabaré A mula tá gostosa, ela é professa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada, diferente Mexe até com a tua mente, ou ela achar pa quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto